Música Era o terror da serranião de moral e na escola até o professor com ele aprendeu E a prefeita só pra roubar o primeiro pé Ele nos colocou na caixinha do altar Sentia mesmo que era a mesma diferença Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar E os canjos que ele via na televisão Contou dinheiro para poder viajar Escolhe a prova, escolheu a solidão Comia todas as menininhas da cidade Dito, eu vou brincar de médico, eu vou ver a professora As 15 foi mandado pra um reformatório Antiovem com seu ódio, antes de tanto terror Não entendia como a vida funcionava A discriminação, calma da sua classe, sua cor Ficou cansado de tentar achar a resposta Comprou uma passagem, hoje é para Salvador E lá Jesus não foi tomar um cafezinho Encontrou um boiadeiro, com quem foi falar? Um boiadeiro, tinha uma passagem E atenderam a viagem, mas o bom foi de falar Eu cozinha ele, tô indo pra Brasília Nesse país, lugar, era no ar Tô precisando, Deus, e para minha vida Eu vivo aqui, você vai no meu lugar E João, você curtiu a proposta Por que você entrou no canal central Ele ficou vestificado, que a cidade saiu da ouroviária Viu as luzes de Natal Meu Deus, essa cidade linda Quando eu morro, eu começo a trabalhar Cortar madeira, prende de capinteiro Ganhava 5 mil meses em Tabatim Na sexta-feira, pra zona da cidade Gasta todo o seu dinheiro de rapaz, trabalhador E conheciam muita gente interessante Até o metro passado, o seu bisavô Um peruano que vivia na bonita Muitas coisas trazia de lá Seu nome era Paulo, ele dizia Que o negócio ele ia conversar E Santo, Cristo, até a morte, trabalhava Mas o dinheiro não dava pra ir se alimentar E ouvir as sete horas, o noticiário Sempre dizia que o seu ministro ia ajudar Mas ele não não queria, mas não quer se divertir De como um barro iria se virar Ele acolhou mais uma vez a planação Sem ser crucificado, a plantação foi começando Logo, logo O cidadão solero da novidade Que era muito bom aí Que jogou o sangue E foi o que acabou com o outro O outro caso, mas o carinho Fez amigos que inventavam A nossa arte, a sua festa de rock Se liberta, a nossa vida Mas tem emzenas Que o seu ministro ia ajudar E o seu ministro ia ajudar E começou a honrar E a minha primeira vez A minha primeira vez A minha primeira vez A minha primeira vez Violino se escondeu Seu corpo Eu tinha meu, vou ter pra você A minha primeira vez A sua vez Estar atingir O que tem o comércio Que o seu ministro ia ter auchir federal A sua unidade E o seu ministro ia ter E o seu ministro ia ter E o seu ministro ia ter E o seu ministro ia poder Lá quem eu não queria E você Ele acolhou A minha segunda vez Já não sei bem onde ou eu te amava Mas errei o pior junto do seu quero ter Que eu queria crescer Esta novela é sempre seu tomão guia Que eu estou desesperada E que eu sei tambémoureiro de toda performance Que eu tenho graças Estimida pra tha ponte distinction pela tua rapósta Por meu quanto, a dobra é outro que eu como formando Mais uma pronta sobre gonna injustiça Pop access Quintonas de Héro aging É bem doente doente contando, No canjão, Está rede de equipe do sol não passou. E no prêmio, É milagre, É milagre, É milagre, É milagre, É milagre, Se nunca deram os olhos, Nós já temos boiões, Onde é que sai com a dimoração? Não se acreditou, Não se acreditou, Não se acreditou, Não se acreditou, Amém. 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 Salve Renato Luiz.